Chiclete Ferreira, eu te desafio a dançar a violeira de Apache sem sair do lugar. Será que você consegue? Chiclete Ferreira, eu te desafio a dançar a violeira de Apache sem sair do lugar. Será que você consegue? Chiclete Ferreira, eu te desafio a dançar a violeira de Apache sem sair do lugar. Chiclete Ferreira, eu te desafio a dançar a violeira de Apache sem sair do lugar. Chiclete Ferreira, eu te desafio a dançar a violeira de Apache sem sair do lugar. Chiclete Ferreira, eu te desafio a dançar a violeira de Apache sem sair do lugar. Chiclete Ferreira, eu te desafio a dançar a violeira de Apache sem sair do lugar. Chiclete Ferreira, eu te desafio a dançar a violeira de Apache sem sair do lugar.